E fala galera, hoje a gente tá mais num vídeo, o vídeo dos carros mais legal, olha, olha galera E galera, deixa o like aí, ó, se inscreva no canal, olha os carros, é só com máquina Um ônibus, esse Dodge Dodge Esse carro, ops, esse é muito grande O carro que a gente vai aqui, vai ser o Dodge, a Fórmula 1 Não, 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 não E esse aqui, Bullshaker Antigo Agora galera, deixa o like lá Vamos lá, eu achei que é bom te controlar Só o acelerar morreu Onde a gente veio? E se você tá gostando desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal E vamos lá, vai deixando o like Vamos lá Vamos lá Olha lá Ah, olha lá Isso aqui Ah, sim Vamos lá com o outro Onde? Sim Mas eu quero escolher o Dodge Charo Tempo Vamos lá, batendo, batendo no nosso aqui, no carro, vamos lá, e se você tá gostando desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, olha galera, essa imagem, só o carro, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, fazendo um gris. Esse fusca não vai ser mais dessa cor. Agora o da cor vai ser, então, o carro de azul, depois o redone, depois o redone, depois o redone, depois o redone, depois esse aqui, depois o outro, fica com o redone, vamos agora com esse carro. Agora a galera vai passar por baixo da água. Sabe como? Acho que essa é a água frutuadora. Ah, galera, não é mentira, amor. Olha isso, galera, vocês vão achar. E se você está gostando desse vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal. Eita, é merro. Dá uma água frutuadora. Eita, tem tubarão. Mas a gente voltou. Vamos. Aqui, galera, o ouro. Batemos. Vamos lá. A gente já está estragada. Agora vamos lá Vamos lá Não temos muito tempo Para a gravação Para no tempo Para no tempo Bota 11 litros Solta Para no tempo Daqui a pouco desce galera Esse jogo é muito legal Mas agora vamos lá Esse aqui que pariu no tempo Que a gente não viu antes Agora galera Deixa de ficar assim Preocupado Vá logo e deixa o seu like Se inscreva no canal É E não perdeu meus vídeos E ative o sininho Vamos lá Caiu Tá acreditando nisso Caiu Vamos lá Barra liga Parece o carrinho do tic tac Parar no tempo 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 E acelerar E acelerar Irmô Olha a água Nós vamos cair Estar aqui Ex Está vendo galera Está vendo Água É assim Para no tempo Ativar Paramos no teto Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau Falou, fui e tchau